A preocupação com a estética e o corpo é algo que atinge homens e mulheres de todas as idades. Mas isso pode se transformar em uma obsessão. Para entender melhor esse assunto, a nossa repórter Priscila Celino conversou com a psicóloga, psicanalista e especialista em transtornos da alimentação, Elisabeth Weinrich. Olá! Hoje eu vou conversar com a psicóloga e psicanalista Elisabeth Weinrich. Ela é especialista em transtornos alimentares. Tudo bom com a senhora? Tudo bem, é um prazer estar aqui, Priscila. Então fala um pouco o que são esses transtornos alimentares que afetam adultos e crianças, né? Os mais clássicos que todo mundo já ouviu falar alguma vez são anorexia e bulimia. Anorexia é você parar de comer e emagrecer cada vez mais e por motivos psicológicos, porque você se acha gorda e mesmo emagrecendo e está correndo risco de vida, você ainda se acha gorda. Bulimia também é alguma coisa que tem a ver com você encanar, né? Que está muito gorda e você começa a ter uma relação meio distorcida com a comida. Você come demais porque você não consegue se controlar e depois você tem que vomitar, expelir de qualquer maneira o que você comeu e você vai ficar fazendo isso em ciclos. Come demais, vomita, come demais, toma um monte de laxante, come demais, faz horas e horas de academia seguidas, etc. E também põe em risco sua vida. Tem uns transtornos que são mais modernos, que estão aparecendo mais recentemente. Um é a desmorfia corporal, que é assim, independente de você ter bulimia ou anorexia, você se achar, se você é mulher, que não está bom o suficiente, então você ainda não está magro o suficiente, mas também você ir atrás de muita cirurgia plástica, uma atrás da outra, porque nunca está bom. Nos homens aparece com essa coisa de estou fraquinho, então vai para a academia e vai tomando suplementos e coisas perigosas e para ficar bombado e o quanto está, não acha, também deformando o corpo. E tem um outro transtorno moderno que se chama ortorexia, não sei se você já ouviu falar. Nunca ouvi falar. Ortorexia é uma anorexia disfarçada, ela vem na forma de uma preocupação com a saúde, não com a magreza. Eu, por exemplo, eu começo vegan, mas aí eu já corto isso e corto mais isso e corto mais isso, corto mais isso, no fim eu estou comendo uma ervilha, não sei mais nada, sabe assim, se é que eu como ervilha. Então assim, também tem a ver com uma preocupação exagerada, com uma distorção da função de comer por motivos psicológicos. E existem alguns fatores externos que também fazem com que as pessoas acabem a ter algum transtorno alimentar? É ótima essa pergunta, assim, a gente está imerso numa cultura, a gente é bombardeado o tempo todo e a gente engole isso, muitas vezes sem refletir, uma pressão de que a gente tem que procurar perfeição e perfeição hoje em dia quer dizer perfeição física, isso quer dizer fazer tudo o que você pode, deve, precise, gastar todo o seu dinheiro, energia, tempo, buscando magreza, buscando juventude, buscando perfeição. E quais são os tratamentos que as pessoas podem fazer para não ter e acabarem com esse transtorno alimentar? Vamos começar pelo tratamento que faz as pessoas terem compulsão alimentar, né? Porque assim, a ciência já está provando que por trás de basicamente quase todos os transtornos alimentares, todos os casos de transtorno alimentar estão as dietas. As dietas causam transtornos, começando pela compulsão de comer e as dietas causam obesidade também, porque o que as dietas fazem? Elas provocam uma reação que na verdade é de sobrevivência da espécie, que é assim, quando a gente recebe, o sistema a gente recebe uma informação, vai faltar comida? E não interessa se é porque eu quero entrar nessa roupa 38 ou se porque está faltando comida mesmo. Ele faz duas coisas no metabolismo. Ele faz o metabolismo se reduzir para queimar menos gordura de um jeito mais lento e ele aumenta o apetite. Então é isso que as dietas prolongadas, repetivas, muito restritivas acabam fazendo. Por que os médicos continuam dando, médicos, os profissionais de saúde continuam dando dietas? Porque a gente não sabe o que fazer no lugar. A gente já sabe que não funciona, mas a gente ainda não sabia o que pode funcionar, o que pode ajudar. E é isso que eu introduzi no Brasil. Faz mais de 30 anos, eu já tenho mais de 30 anos de experiência com essa abordagem, que eu introduzi uma abordagem de não dieta para quem tem compulsão alimentar. É até estranho ouvir isso, né? A pessoa quer emagrecer, alguma coisa e não vou fazer dieta. As pessoas perguntam, ah tá, então é oba-oba, eu vou comer o que eu quiser, na hora que eu quiser, quanto eu quiser e pronto. Não, não é. De jeito nenhum, não é. Na verdade é fazer como eu imagino que você faz. Pessoal, eu acho que eu sei como que a Priscila come. Ela faz assim, se ela está com fome, ela come. Verdade? Verdade. E come bem. Como até me saciar. Ah, esse é o terceiro. São três sinais fisiológicos que você, de alguma forma, conhece e respeita no seu corpo. O primeiro é fome. Seu corpo avisa você quando você está com fome, você ouve e você vai atrás. Ah, não fica encanando. Não, mas eu não devia comer agora, porque agora não é hora, porque não sei o que lá. Carboidrato só até as seis horas. Não, você não encana com nada disso, você vai e come. Você é seletiva, que é o segundo sinal fisiológico, que são controles naturais que a gente tem. Fome, seletividade e saciedade. Então, o que quer dizer que você é seletiva? Você escolhe. Vamos supor que você gosta de ovo. Tem dias que você come ovo com o máximo de prazer. Ah, eu quero um ovo. Hum, que delícia. E tem dias que você fala, ah, não, ovo hoje não. Seu corpo não está afim. Você segue. Você tem uma intuição sobre isso e você segue ela. E você para quando está satisfeita. Não é mais uma colher só para acabar o prato. Está satisfeita, está satisfeita. Você tem uma certa trava física aqui que fala, ah, não, chega. É isso mesmo. É isso que eu ensino. Assim, apesar de eu ser psicóloga, quer dizer, eu vou muito mais para o lado emocional. Deveria ir muito mais para o lado emocional. Isso é tão importante da gente reaprender, porque quando a gente era criança lá atrás, a gente sabia isso. É muito importante a gente reaprender. Então, eu tenho exercícios práticos, bem práticos sobre a comida. E a gente vai seguindo eles e, ao mesmo tempo, vai falando do lado emocional. Por que a gente está usando a comida quando não é fome? Ela é uma defesa para a gente se acalmar. Um compulsivo é alguém que não consegue se acalmar sem ser com comida. E a gente também vai aprendendo de outro jeito. Vai descobrindo o que é que eu estou tentando acalmar. Ansiedade, medo, raiva, o que for sentimentos difíceis e vou aprendendo outras maneiras de expressar isso. Então, esse é basicamente o trabalho. E você, inclusive, escreveu um livro sobre esse assunto, né? E foram magros e felizes para sempre? Acaba sendo uma pergunta, né? Não é uma afirmação aqui. É uma pergunta. É assim, é justamente para brincar. E foram magros e felizes para sempre? Brincar com essa ilusão de conto de fadas. Que alguma hora você vai fazer a dieta certa, o procedimento certo. E aí você vai ficar perfeita. E aí você vai poder comer à vontade. Tudo, para sempre. E ploft, né? Acabou o sonho, hein? Não dá muito certo. Não dá certo, não dá certo, não dá certo. Mas a gente continua apostando nesse sonho. O subtítulo é as portas de saída da compulsão alimentar. E no livro tem. Tem todas essas dicas que eu estou falando. Todos os exercícios. Uma grande parte do trabalho que eu faço individualmente no consultório ou também por Skype, o aconselhamento que eu dou, está aí no livro e as pessoas podem seguir. E quais são os seus outros projetos, além desse livro que você lançou? Então, tem o livro. Eu vou estar na virada de saúde e sustentabilidade de São Paulo. Vai ser em abril. Eu vou ter provavelmente dois horários lá, dois eventos. Eu vou fazer um evento para o público em geral. Então, quem é pai, quem tem compulsão, quem quer saber mais sobre isso, vai lá. E eu também vou fazer uma coisa que eu gosto muito, meu projeto maior, é treinar profissionais. Profissionais de saúde. Médicos, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas de educação, professores de educação física, coordenadores de escola, personal trainers. Todos eles vivem às voltas com pessoas com esse problema que fica aí assim, recebendo perguntas que às vezes eles não sabem responder sobre isso. E isso, às vezes, até atrapalhando a eficiência do trabalho deles. E tem muita coisa que dá para ensinar e que dá para supervisionar no trabalho deles para poder aumentar essa eficácia. Eu falei para você, eu ofereço trabalho online também, aconselhamento online, tanto de profissionais quanto para o público em geral. No site tem bastante informação e eu estou às ordens. E para as pessoas conseguirem falar com você, além do site, tem algum e-mail, algum telefone? Eu tenho. O meu e-mail é elizabete, elizabete meu se escreve com S e TH, elizabete, arroba felizes.net. O meu telefone aqui de São Paulo, do consultório é 3082-7893, 3082-7893. E o meu celular é 993590090. Mas o melhor é o telefone do consultório. E deixa o recado lá que eu devolvo. Muito obrigada pela entrevista e por esses esclarecimentos também. Obrigada também. Obrigada. E você, continue com o Shalom Brasil.